Além de proporcionar um leque de cursos profissionalizantes, o Centro Técnico da Faietec em Teresópolis se prepara para oferecer uma nova atividade voltada para crianças e adolescentes. Nos próximos dias serão abertas as inscrições para a Escolinha de Futsal, que vai receber crianças da região com idade entre 9 e 12 anos. É encerradas as inscrições para os cursos regulares oferecidos na unidade local, a direção da escola abre agora essa oportunidade para a modalidade do futsal, aproveitando a estrutura existente no CIEP da Barra do Imbuí. Com certeza a gente vem reestruturando o prédio, trazendo melhor condição de trabalho para os professores e até para os nossos alunos. E com isso a gente conseguiu melhorar os vestiários e a quadra aqui do prédio. E por nós termos um professor de educação física aqui nos quadros da Faietec, hoje nós já oferecemos os cursos de alongamento, de ginástica e tal. E por esse professor ser nosso aqui da estrutura, a gente está inaugurando um curso experimental ainda para ver como a gente vai conseguir preparar isso e como é que a comunidade irá aceitar um curso de futebol do salão, início só para os meninos, com turmas entre 9 e 12 anos. Nós iremos atender inicialmente 50 crianças. Será um projeto piloto para ver como é que nós conseguiremos nos adaptar a isso e como eles irão se adaptar a esse projeto, para que, de maneira que, a partir do segundo semestre, a gente consiga aumentar as vagas, ver quais serão as demandas, se teremos demanda para isso, de modo que a gente possa atender melhor a comunidade aqui da Barra e do entorno. O senhor tem previsão de a partir de quando as inscrições vão começar e como é que vai ser esse processo? A gente já está preparando um mini-edital para que a gente comece a atender isso a partir do segunda quinzena de março e a gente terá como critério a questão de um atestado de saúde para que a criança possa fazer atividade física, assiduidade escolar, comprometimento e tal. São requisitos básicos para que a gente possa fazer essa matrícula. Segundo o Leonardo Vasconcelos, a nova rodada de inscrições para os cursos profissionalizantes em Teresópolis está prevista para o mês de abril. Com certeza, em abril, a gente já tem inscrições para as etapas de 10 semanas. Nós temos aqui etapas de 10 e 20 semanas. Hoje nós temos curso na área de beleza, que é cabeleireiro, maquiagem e manicure. Na área de administração, nós temos auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar na área de logística. Nós temos curso na área de informática, que vai desde o básico, do iniciante, até a área de manutenção, a área de web design, a área de programação. É uma área bem extensa e é o carro-chefe da FAETEC, a área de informática. Nós temos o curso de camareira, nós temos o curso na área de idiomas, que é o inglês e o espanhol. E nós temos aqui profissionais bem capacitados, porque estão inseridos no mercado de trabalho e trazem as melhores informações do hoje, do dia a dia, para a sala de aula. E aquela pedagogia que a gente diz que é do aprender fazendo. Os nossos alunos já saem daqui com aquela capacidade de poder ir para o mercado de trabalho com diploma de qualidade reconhecido no Estado e até no Brasil, de maneira que possa utilizar essas habilidades no mercado de trabalho e dentro da sociedade. É bom que as pessoas interessadas já fiquem atentas para meados de abril, quando vai ser aberta a nova rodada. Com certeza, estaremos aí com pelo menos mais 600, 700 inscrições dessas etapas de 10 semanas.